A Comunidade Precisa Refloresta e Forolong, onde absorve bem e evita desastre natural. A Comunidade Precisa Refloresta e Forolong, onde absorve bem e evita desastre natural. A Comunidade Precisa Refloresta e Forolong, onde absorve bem e evita desastre natural. A Comunidade Precisa Refloresta e Forolong, onde absorve bem e evita desastre natural. A Comunidade Precisa Refloresta e Forolong, onde absorve bem e evita desastre natural. A Comunidade Precisa Refloresta e Forolong, onde absorve bem e evita desastre natural. A Comunidade Precisa Refloresta e Forolong, onde absorve bem e evita desastre natural. A Comunidade Precisa Refloresta e Forolong.